Oi Eu tenho que seguir as regras Portal das Fadas A joia Aqui é o Portal das Fadas Olha aqui a fadinha Era o Portal das Fadas Olha Imagina perdeu Como é que está acontecendo? É bom Solê A fadinha Aqui A fadinha A fadinha A fadinha A fadinha Olha 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 Que fadinha vamos divulgar o seu seu local aqui é nós vamos divulgar aqui colocar no youtube 3 a c3 acentamento de piso sobre piso aí esticamos a massa, temos que fazer de um metro em um metro e ela daí uma vai fazendo com a outra porque daí você é que estica ela com a régua né e daí a gente vai estando tanto o chão e não passando por essa aqui que parece gris, aquilo ali que parece um boicú e daí a gente divulgou, se você entrar na página, a gente divulgou na página como a gente fez o que que a gente usou, pra que as vezes você quer fazer em volta da piscina tá lá numa idícula, que tá lá no cantinho, onde você faz churrasco olha que coisa linda que fica, aí a gente colocou o que que a gente usou aí meu marido fez o que ele falou fez fazer imitando com aquele lá fez fazer imitando com aquele lá e aí eu me lembro aí aqui já Olha a descida aqui.